Oi, Silover! Tudo bom com você? Já pensou em criar carimbos personalizados com a arte que você quiser e mais, carimbos coloridos? No vídeo de hoje eu vim apresentar pra você a linha Silhouette Mint. Essa maquininha aqui nos permite criar carimbos de forma super fácil e com uma variedade incrível de opções, do jeitinho que a gente quiser. Essa linha é recheada de tintas das mais diversas cores pra usar nos nossos carimbos. Você pode usar inclusive mais de uma cor em um mesmo carimbo, aplicando cada tinta em um pedacinho do seu desenho. Esse bico fininho é que nos dá precisão na hora de colorir. Depois de aplicar a tinta, a gente deixa absorver por alguns minutos e depois disso é possível carimbar por mais 50 vezes até que a tinta depositada no carimbo acabe. Além da variedade de cores, dá pra criar carimbos de diversos tamanhos. Já com a máquina vem esses dois tamanhos pra gente já começar a usar. E além desses, na loja da Silhouette Brasil você encontra também as outras medidas. Lá você pode adquirir o kit completo, já com a carimbeira, que é essa peça de madeira. Nele vem a carimbeira, o porta carimbos, a folha de carimbo e esse adesivo pra identificar quando o carimbo já estiver pronto. E tem também o kit que vem sem essa peça de madeira. Caso você já tenha carimbeira deste mesmo tamanho, por exemplo, você pode adquirir apenas as folhas à parte e usar na carimbeira que você já tem. O carimbo em si é feito com a folha. É ela que nós colocamos na máquina pra transformar em um carimbo personalizado. Aqui no programa Mint Studio você pode criar a arte que quiser e precisar. Pode ser a sua marca, uma frase, um selo, um desenho. Quando estiver satisfeito com a sua arte é só enviar pra Mint e deixar a mágica acontecer. O desenho já sai pronto aqui pela frente da máquina. É só colar a folha de carimbos no nosso suporte e depois colocar na carimbeira, aplicar a tinta e sair usando. Com todas essas opções de cores e tamanhos, as possibilidades na hora de criar os seus carimbos são infinitas. Seja qual for a sua ideia, personalizar embalagens, caixa de envio de encomendas, tags, brindes, pra dar mais charme aos seus projetos, o que você preferir e precisar. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro do zero como criar os seus carimbos usando a Mint. Eu vou colocar aqui nos cards e também na descrição aqui do vídeo pra você poder assistir. Eu espero de coração que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se gostou, já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.